Música A última vez que eu fiz alguma coisa boa, a primeira vez, hum, fazia tempo, acho que eu não me colocava nessa coisa de primeira viagem, assim, de primeira experiência. Você sabe que eu não tenho uma música? O que eu escutei muito esses últimos dias, por incrível que pareça, foi mais motivational speech, meio que incorporar esse mindset, assim, tipo, na hora que parecer que é uma onda grande, você conseguir ter os motivos suficientes para continuar, entendeu, é de novo. Música O Saldo deve estar muito animado, ele foi muito fofo também, digamos, assim, com tudo que ele fez por mim, ele, ele, caramba, não gostei nem falar, assim, foi, é tipo, saber que tu te relaciona intimamente com essa pessoa, mas que ela é um total incentivador e um exemplo para você dentro do que você está se propondo a fazer, É meio que uma mistura de, né, de, de, sei lá, sei lá, tô ficando sem palavras já, acho que agora é mais hora da ação. Música 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 Aqui é minha mãe. Querida, estamos aqui na torcida para que vocês tenham ótimos resultados, tá, filha? Vai com Deus, que dê tudo certo, que Ele te proteja, te abençoe, vai dando notícia, tá, querida? Beijo, beijo para vocês, tchau. Ai, vocês querem me matar do coração. Eu estou feliz, estou ansiosa, estou animada, estou bem confiante também. Torçam por mim e obrigada pelo suporte incondicional. Um beijo, tchau.